E agora vamos falar em tiaras. Você sabia que as primeiras formas de tiaras foram registradas até as antigas civilizações da Mesopotâmia e do Egito? Ela é um acessório aderido por mulheres de diferentes idades. Um acessório bastante versátil. Eu amo, desde criança que eu uso. E hoje nós vamos bater um papo com uma empresária que resolveu empreender com esse acessório atemporal e queridinho. Vou dar uma boa tarde pra ela, Camila Furtado. Seja bem-vinda. Aqui ao Pode Entrar, linda e maravilhosa. Obrigada. Aqui a gente sempre mostra o talento do povo, da nossa região e você não poderia estar de fora. E tá ali com o príncipe dela tirando as fotos e tudo. Muito fofo ele. Obrigada. Vamos dar um monte de gente carinho já já. Mas me conta sobre a sua história, né? Com a arte, com essas opções lindas que inclusive fazem todo um diferencial. Quando a gente utiliza, vou até levantar aqui e mostrar essa bolsa perfeita que ela trouxe. Olha, me fala dessa peça linda que super combinou inclusive com o meu look. Posso usar durante o dia, posso usar na praia, como posso usar à noite. Exatamente. Foca, meninos. Olha, conta aqui sobre essa peça. E, Mônica, essa bolsa, eu digo que ela é uma bolsa pra quem tem personalidade, pra quem tem estilo, né? É uma bolsa atemporal. Ela não tem momento, não tem moda, né? Ela é uma bolsa que dá diversas ocasiões, do dia, na noite. Você pode ter a opção de estar tirando essas alças, né? Virar uma clout. Você pode botar ela assim, só como ó. Isso, exatamente. Um vestido de uma festa, né? De uma festa. Olha. Mas se quiser ir pra uma balada, também dá certo. Se quiser usar num clube, numa praia, também dá certo. Então ela é uma bolsa que você tem várias opções pra estar usando ela. E, ao lado dela, a gente tem essa que vem trazendo aí o prata, que tá muito em evidência e que dá super certo também com o meu look. Pra você ver, são peças realmente atemporais. Olha essa bolsa. Me conta desse detalhe que você fez diferenciado, né? Exatamente. Eu já fiz ela com essa pegada do metalizado, né? Que eu tô usando muito. Fiz a mistura com cristal, que deu super certo. E aí vai na mesma pegada também. Você pode tirar a alça e usar também. Eu já aconselho ela usar mais pra noite, né? Pra uma baladinha, pra uma festa. Já pras ocasiões mais de dia a dia, como piscina, já não é por conta do metalizado. Assim, eu acho que já dá certo mais pra noite. Pra noite. Olha, eu tô chocada, porque agora que eu vi que o nome da sua marca é Luxos de Lívia. Luxos de Lívia. O nome da minha baby Lívia. Amei. Lívia é a minha filha. Sua filha. Isso. Mentira, que tudo. Me fala com a minha personalidade da sua filha, pra eu saber que toda Lívia é luz, né? Toda Lívia é luz. Então, já imagina aí. Eu coloquei por conta da... A história começou por conta dela, né? Porque eu tinha uma tiara, ela quebrou quando era pequenininha. E aí tinha que ser mais... Nada mais justo do que ser o nome dela, né? O nome dela. Isso. Marcou. Marcou. E tudo. Amei o nome, né? E amei também essa composição que eu acabei de fazer com essa tiara. Linda. Eu adoro essas tiaras com pedrarias, né? Com pedrarias. Olha essa daqui, gente. Tudo bem que meu cabelo é preto, mas se você focar bem, você vai ver o detalhe, ó. Brilhão. Olha o brilho. E com essa bolsa aqui ficou, assim, uma perfeição. Então, ótima opção de combinação. Pra quem quer presentear alguém também, forma o combo. A tiara e a bolsa, né? Tiara, a bolsa. E se eu quisesse, por exemplo, ah, eu gostei dessa daqui. Aí eu quero que você faça pra minha filha também, que é um tamanho menor, a cabecinha, né? Faça. E aí você vai e faz pra ela também um tamanho menor. Faça. No infantil, ao adulto, né? Tem a tiara também que tanto dá pro infantil como adulto. Legal. Eu comecei nessa pegada das tiaras. Hoje eu tô nas bolsas, tô nos tops, né, também. E me conta aqui, que peça linda é essa toda na pérola? Isso aí também é uma super febre, né, que coloca sobre a... Ah, é o body chain? É, é o body chain. Olha que tudo lindo que você coloca e veste essa peça, né? Isso, coloca de um look aí. De um look, fica linda. Aí coloca uma bolsa. Olha essa bolsa aqui linda também. Que é a mini, no caso. É a mini, que tanto as mulheres adultas podem usar, como também crianças, tá super em alta as bolsas mini. Dá todo um charme também no look, né? Exatamente. E aí você pode colocar, por exemplo, essa da tiara aqui com pedra. Ela é super... Com pérola, só. Olha só que lindo, tá? E a sua rotina, me conta. Todo dia você tá lá produzindo, é em casa mesmo? Isso, meu ateliê fica na minha própria casa mesmo. Ele é uma renda extra, no caso. Sim. Não é o meu trabalho de primeira... E acaba sendo um hobby porque, assim, é uma paixão aliada aí ao talento, né? Exatamente. A gente faz... Quando a gente faz o que a gente gosta, né, acaba saindo essas peças aí lindas que você tá vendo. Porque eu gosto da moda, eu gosto das tendências, dos acessórios, então eu tô trabalhando exatamente com o que eu gosto. Isso. Olha aqui, foca em mim. Eu tô aqui com essa opção de tiara com pérola, ó, linda demais. E aí eu coloquei aqui essa bolsinha. Tira essa aqui branquinha pra eu mostrar um detalhe. Essa daqui já é mais num ramo infantil. Num ramo infantil. Mas, ó, por exemplo, não impede de você estar utilizando, ó... Não, mas também... Dependendo do... Às vezes você vai pra um, sei lá, um batismo, um evento assim, faz um penteado. Dá até pra encaixar ela fazendo tipo como se fosse colocando no coque, né? E aí na sua filha você pode colocar essa opção aqui. É verdade. Fazer a composição mãe e filha, né? Fazer a composição mãe e filha, ou você pode fazer um penteado assim, né, de lado e tal. E aí coloca aqui as borboletinhas lindas. Então assim, não só tiaras, como também acessórios. Você está sempre inovando e fazendo, né? Olha que lindo esse aqui. Achei um lustre. E me conta, se a gente mandar uma inspiração pra você, você também reproduz a inspiração pra poder agradar as clientes que têm vários gostos e estilos, né? Sim, sim. Eu recebo muitos pedidos, muitas também inspirações que tem aqui são de clientes que me mandam o modelo. E aí a gente já vira um modelo da Luxo de Lívia. Eu tenho muito pedido pra noivas também, que são as grinaldas, né? Elas pedem muito pra batizado, também crianças. Então tem muitas peças que são autoria minha, mas tem muitas que são inspirações de clientes que vêem o modelo e pedem. Nunca vai ficar igual o modelo que ela deu, né? Pediu mais, vai no caminho e fica até mais bonito, viu? Olha essa vermelha, eu vou colocar ela agora no meu cabelo. Gente, eu já imagino. Ela é linda fora, imagina na cabeça. Olha só. Olha que coisa linda essa tiara. Não, mulher, fica aqui porque eu já virei cliente, tá? E na hora que for pro intervalo nós vamos conversar. Olha que coisa linda. Adorei, adorei. Eu quero uma de cada, por favor. Outra coisa que me chamou a atenção foi o nome. Eu adoro coisas personalizadas. Se eu quiser que você faça uma tiara com o nome da Lívia, você faz. Exatamente. Olha essa aqui com o nome Lia. Lembrei da minha amiga Lia Formiga, ó. Olha só aqui tudo. Lia e a borboleta. Isso é uma nova criação também da Lúcia de Lívia. Já começou agora, né? Você personaliza com o nome da criança, a tiara infantil, porque as mães amam enfeitar suas filhas, né? Então já vai com a pegada com a tiara personalizada. Com a tiara personalizada. Olha essa outra opção aqui no Strass também. Isso. Olha que linda. Vou colocar aqui pra vocês darem uma conferida, ó. No Strass. Também. E amei também essa aqui, que tem uma opção com as florzinhas. Em cada flor, ela colocou um ponto de luz. Isso. Então você pode usar e abusar da imaginação com as opções da Lúcia de Lívia. Quem quiser mais informações, reforça aí as pessoas pra conferirem a sua rede social, apesar de que a gente já vai colocar no vídeo, mas deixa aí o contato pra gente. Lindo. O seu contato. Meu telefone de contato é 86998077777 e tem o Instagram da Lúcia de Lívia, né? Arroba Lúcia de Lívia, já vai achar os modelos das tiaras. Tudo. Já vou mandar várias inspirações também, dar uma olhada lá nas redes sociais. Quero agradecer a vocês, parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Volte sempre trazendo mais novidades pra gente. E nessas férias, gente, vamos aproveitar e conhecer a coleção da Lúcia de Lívia, que tá linda. E fica aí pra gente conversar, tá bom? Obrigada.